e aí beleza depois de muito tempo voltamos aqui no ghost of tsushima acabei de falar com esse velho aí ele falou sobre as bestas de eletricidade que tinha na cidade de tsushima falou sobre o Shigori e sobre o golpe celestial vou fazer a missãozinha dele vamos ver o que que dá em baixo com certeza pegar essa folha aqui do meio primeiro ali Senhor tantos assassinados eu vi o homem que matou eles sei quem ele é e a sorrir a como nunca esquecerei aquele rosto perverso e talvez eu possa achar os rastros dele do outro lado da e aí é isso que é uma missãozinha secundária né e esse cara aí se assassino matou todo mundo que ele quer aprender o ele quer achar o tal do Shigori acho para prender o golpe celestial só que ele é assassino né nas mãos de assassino não dá muito certo tá eu tô fazendo a mulher o mano tá foco E a sorrida é o nome do vagabundo né na internet buçanha já investigou o caraio eu estigo caminho de assurir aí ah Rastros E aí? Ah, mano, isso é de zoeira, velho O que eu tenho que fazer aqui, mano? Sigo rastros do cavalo de açougueira Como é que eu vou saber onde que é, sabe? Deve ser pra trás, né, mano? Não é possível O que mais você sabe de açougueira, Koga? Só que ele era vassal do clã Yarikawa anos atrás Depois que a rebelião acabou, o clã foi desfeito E os vassalos dispaçados Dizem que ele saiu de Sushin Mas quando os mongóis atacaram, ele voltou De onde eu não sei Não importa Ele não pode ficar vivo depois do que fez Tá Aqui já é uma Aqui tem uns rastros aqui, beleza Mano, eu vou lá no armeiro Ou no ferreiro, sei lá como é que fala É um dos dois lá pra tirar Pra tirar um pouco dessas névoas aí Essas névoas atrapalham muito quando tá Quando você tá seguindo o caminho Tá, peraí Acabou os rastros Aqui Nos rastros do cavalo né Opa, boa Tá Entrando aqui Deve estar escondidinho Onde é essa porra Pra trás não é É aqui Ixi, mongóis velho Foda-se Vamos pra cima Toma Toma, seu trouxa Adivinha Não, velho Porra, mano Caraca, eu tô me fodendo aqui, mano Ah, porra, velho Mano, tem que pegar as manhas desse combate com esses caras de duas espadas, mano Vai cortar uma cabeça Calma aí Vamos pra cima Primeiro confronto Tem que ser na hora exata, mano Tem que soltar o triângulo na hora exata Aí Quero perder vida aqui não Kunai Mano, eu tô coisando, filha da puta Toma, seu lixo Cadê o outro verme? Nossa, o cara da... Amém O cara da... tá tudo aqui ah sou velho Cadê o outro? Opa! Pronto. Tem que aprimorar algumas coisas aqui, mano. Tem que tomar muito cuidado, os combates é meio complicado no começo, acho que depois... Com o tempo vai acostumando. Ele acabou de sair. Anda ficando na torre de Vigir. Ele trabalha com os mongóis? Sim, mas ontem eles discutiram. Só entendi uma palavra. Chegue no Uri. Vou ver a torre de Vigir. Se proteja antes que mais mongóis cheguem. O que a minha sorrera anda fazendo? Vamos descobrir. Os mongóis têm a própria versão do conto de Xamã. Talvez ele queira comparar com a versão do músico. Entendi. Mas escolhe a torre. O que eu faço aqui? Mas escolhe a torre de Vigir. Deve ser... Bambu... Não tem mais nada, mano. Não tem mais nada. é o que ele busca Dr. Woman Bora Nabu Tá, procure pela Árvore de Folha Branca Tá Árvore de Folha Branca Procure Será que é aqui em cima? Não sei, velho Não tem nada indicando aqui A chuva aí que tá vindo Santuário de Flor de Amiste Não, não quero fazer santuário agora Santuário agora não Puta, aqui tem uma fonte, mano Fonte termal D Aqui, aqui Ah, aqui eu já fiz, velho Já fiz esse santuário aqui Porra, mano Porra, mas Mano, e aí, velho O bagulho não brilha, não dá nada Você tem que andar e Procurar Tá, e aí Viaja até o bosque das árvores Árvores da Árvore Branca Ali em cima Caxinho Opa Mano, esse bagulho de investigar aqui Não adianta merda nenhuma, cara Compronto Vambora Hum, esse cara é meio complicado, hein Toma Quem que é esse aqui Vem Vem Komatsu O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?